Olha só o outro pássaro Que maravilha, seu Vou ver se ele deixa eu me aproximar Os pássaros aqui são muito mansos Porque eu dou água, eu dou comida E esse pássaro é muito lindo Esse que está aqui Também não conheço Não sou conhecedor muito de pássaro Mas ele está deixando eu me aproximar muito perto dele É um pássaro Muito lindo mesmo, senhor Manso, manso Estou bem pertinho dele Que maravilha, pessoal Que benção que Deus deixou na terra, no mundo Para nós Olha, estou bem perto dele Que maravilha, senhor Deus é muito maravilhoso Que pássaro perfeito Voou mais para frente Tudo de bom Que Deus abençoe a todos e a natureza Viva a natureza Que Deus abençoe a todos e a natureza